Vamos lá? Um, dois, três... Não que não haja feridas Não que não haja almas perdidas Não que não haja fome Mas nem só de pão vive o homem Ver a virtude vencer todo o mal Sem fazer alarde Ver que nem todo o dinheiro na terra Tem de ser covarde Mesmo que esteja tão triste Aquela velha beleza que existe Mesmo que não tenha jeito Mas nem só de pó Deus fez o homem Ver o bombinho chegar outra vez Pra apazivar corações Ver essa pressa virar calmaria Pra retornar poesia Não que não haja feridas Não que não haja almas perdidas Não que não haja fome Mas nem só de pão vive o homem Ver a virtude vencer todo o mal Sem fazer alarde Ver que nem todo o dinheiro na terra Vem de ser covarde Vem de ser covarde Mesmo que esteja tão triste Aquela velha beleza que existe Mesmo que não tenha jeito Mas nem só de pó Deus fez o homem Ver que nem todo o dinheiro Estou bem Deixa eu botar Obrigado.